Vamos atualizar agora o caso da Isis Helena. Ana, lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Ao meu inscrito é que eu faço todas essas reportagens, gostaria muito de fazer para você também futuramente. Se inscreva no nosso canal, faça seus comentários e dê o like também e ative o sininho das notificações. E se você puder dar uma forcinha para a rádio, assista aí os nossos comerciais antes do começo do vídeo. Olha, eu queria falar para vocês o seguinte. Teve uma mudança inesperada no caso da Isis Helena, a menininha que desapareceu lá em Itapira. A mudança de delegacia do caso Isis Helena por determinação da delegacia seccional. O inquérito muda de mão para a delegacia de Mojiguassu para melhores condições de investigação. O advogado da Jennifer, a mãe da Isis, ele diz que quer que se dêem o mesmo tratamento para a Manuela, namorada do pai da Isis. Porque o advogado disse que para a Jennifer a polícia pediu a mochila, pediu a sacola, e a Manuela também foi filmada, que ela pediu, ela foi atrás dessas filmagens para mostrar para a polícia aonde ela estava naquela manhã e naquele dia ela também estava de mochila. Então, o advogado também da Jennifer quer perícia na mochila e na sacola, caso ela tenha, estava com sacola, me parece que sim, também nas gravações que eu vi dela, perícia em tudo que estava com ela. Agora, a Manuela passou para a polícia todas essas câmeras que estavam no caminho dela. Ela tomando ônibus de manhã, se eu não me engano, seis e meia, para ir para a casa dela. Tem também, ela saiu da casa do pai da Isis e foi para o ponto do ônibus, tomou o ônibus. Mas, isso já passou, já tem algumas filmagens, mas a mãe da Isis, a Jennifer, quer perícia também na mochila e na sacola da namorada do pai da Isis, a Manuela. O que você acha? Faça seus comentários, dê seu like, se inscreva no nosso canal e, meu, muito obrigado. Essas são as novidades dos dois casos para você. O que você acha? Faça seu like, se inscreva no nosso canal e, meu, muito obrigado.